Que ele confia numa pessoa, ele olha pra essa pessoa e sabe a integridade dessa pessoa, a sinceridade dessa pessoa, ele vem com tudo. A pessoa não precisa nem ler muito, não precisa nem ter tempo, ela recebe, ela recebe a infusão e ele dá tudo pra ela. Ele, nossa, chove, chove as luzes na pessoa. E assim, ele fala pra mim, quem não quiser receber, eu dou tudo pra você e pra quem quiser. Quem for sincero vai receber tudo. Eu poderia distribuir luzes, ó, pra todas, mas só que eu só dou pra aquele que realmente quer de verdade. Pra aquele que realmente é puro, 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 que não tem nenhum, nada que possa atrapalhar, de sentimento que possa atrapalhar. Eu estou disposto a dar totalmente pra pessoa que está na confiança, plena, na confiança, totalmente abandonado, né, que é o sinal do verdadeiro amor, é a confiança. Então, aquele que está confiante, que confia plenamente, que se entrega, né, que se entrega totalmente e não tem reservas nenhuma, é quem recebe a infusão. E recebe só em doses, assim, cavalares, né, de luz, assim, não cessa de receber. E, infelizmente, as outras pessoas que ficam fechadas perdem, porque o Espírito Santo fala, já que o outro não quer, eu vou dar pra você. A felicidade de 10 mil que não quer receber, eu dou tudo pra você, tudo pra você. Você recebe tudo no lugar das outras, porque as outras não querem, né, não querem de verdade, não vão usar. Se eu der pra elas, elas não vão abrir a boca pra falar, então, elas não vão dar a minha, não vão dar a voz pra mim. Eu não posso falar com elas, porque elas não me ouvem, elas duvidam ainda que é eu que estou falando de verdade. Elas não dão a sua mente pra poder eu falar, né, e elas produzir, né, obedecer a mim. Elas não dão a mente delas, né, elas têm medo ainda, têm um monte de reservas, né, uma porção de reservas. Sempre quando vai falar, tem muita certeza do que vai falar, prepara ainda muito o que vai falar, tem que ter alguma coisa em mente, né, pra falar. Então, a pessoa só fala depois que tem alguma luz, antes que tem alguma coisa, assim. Isso demonstra que a pessoa não confia, porque o que é infuso vem na hora em que você começa a falar, e você deixa o Espírito, a sua mente começar a ouvir, né, vem um fuso, a sua boca começa a falar, e você nem sabe de onde vem aquilo ali, de repente começa a vir, você não sabe de onde vem, você se entrega. Fala, vai Espírito, não quer falar? Jesus quer falar? Fala, fala aí, fala a vontade. E você deixa, e vai vindo, 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 vindo toda a parábola, todo o entendimento, toda a compreensão, tudo que você nunca imaginou alguém falar, nunca ouviu um padre falar sobre isso, você vê, nossa, mas como que uma leiga, uma dona de casa fala uma coisa dessa tão linda? Por quê? Porque não é ela, é o Espírito Santo usando da mente dela, o Espírito Santo falando através dela. É Jesus, né, o que o Espírito Santo fala é do que ele ouve Jesus falar com o pai, né? Então, sempre tem a comunicação divina mesmo, né, que tá sendo infuso naquele momento. Então, é lindo, e o Espírito Santo quer usar todos assim, é isso que nós estamos aqui buscando ajudar você, pra você ter isso, pra você experimentar essa felicidade de ser boca divina. A gente tá trabalhando incansavelmente pra isso, pra ajudar todos vocês, todas vocês, mas não pode ter nenhum nada de sentimento humano, nenhum nada de querer mostrar alguma coisa pra alguém, de querer ser visto, de querer ser aprovado, de querer, sabe, aparecer, de querer ter algum sentimento em volta de nada, você tem que ser totalmente abnegado, entregue, oculto, só deixar a divina vontade realmente brilhar, né, importar só com o que é realmente relevante, né, buscar estar atento pra o que Deus precisa falar, não querer falar nada que você acha bonito, né, mas falar só do que a divina vontade quer falar, se você procura enfeitar, né, alguma coisa que a divina vontade tá te mostrando, você já tá colocando o seu jeito de fazer, e já era, a divina vontade já não confia mais em você, né, se ela te fala alguma coisa, por mais simples que seja, você fica, ah, eu vou falar enfeitadinha, sim, sim, já era, a divina vontade de Jesus, o Espírito Santo já fala, shhh, eu vou entregar pra outra, vou ter que entregar pra outra, é, já começou a atrapalhar, é assim, ele é misericordioso, Jesus é, sim, tem paciência, sim, mas as verdades dele, ele não tem muita paciência com ela em dar pra qualquer pessoa, não, é tesouros, é muito valioso, né, se a pessoa colocar algum humano, ela não, ela pode, é, assim, atrapalhar tudo, e aí por isso ele não pode deixar que a pessoa contamine, então não é qualquer pessoa que a luz vai vir, entendeu, não é qualquer pessoa, ele quer usar, mas não é tão rápido, não é, não é, não é, não é questão de rápido, ele não pode confiar na pessoa que tem reservas, que a pessoa, é, ela acha que tem que colocar um toque humano dela lá pras pessoas entenderem, se preocupa muito com o que o outro pensa, nossa, se preocupa muito com o que o outro pensa, demais, quando não se preocupa com o que o outro, se os outros vão pensar, se preocupa muito com o que eu vou pensar, tem muita gente que se preocupa muito com o que eu vou pensar, se eu vou criticar, se eu vou corrigir, nossa, a pessoa morre de medo morre de medo, coitada eu tô, quanto que Jesus mostra pra mim, né, as meninas com muito medo de mim, mas e quando Jesus mostra isso pra mim eu falo pra gente, Jesus por que que o senhor não faz eu ficar doente né, e daí eu tenho uma desculpa pra falar pra todo mundo que eu não vou falar, não vou fazer mais vídeo e vou sumir porque daí, de repente, ajuda essas pessoas a, né, a elas crescerem na divina vontade, porque eu acho que eu tô sendo um problema, Jesus Jesus falou assim que que muita gente por causa de mim a pessoa não partilha ai meu Deus do céu, eu tenho vontade de sumir, tem horas eu falo pra Jesus Jesus, então tira fora meu, leva embora, leva eu, logo né, já que eu sou um problema, se eu tô sendo um problema pra alguém, meu Deus do céu dá um jeito, né mas só que eu não posso parar porque o senhor não me dá a ordem de parar é o senhor que vai fazer eu parar na hora que tiver que parar é o senhor eu não quero atrapalhar ninguém, meu Deus do céu eu não posso ser obstáculo pra ninguém Jesus falou que eu não sou obstáculo ele falou assim que que essa pessoa que coloca eu não sou, é ela que coloca e ele e ele tem que eu e ele tem que ter paciência até o dia que ela vai parar com essas coisas né, até essas pessoas pararem com isso até ela perceber que ela tem um teste que é esse teste que ela não passa nunca não passa sempre tá preocupada sempre tá preocupada será que a Aline vai aceitar? será que a Aline vai gostar do que eu vou falar? será que eu acho que eu tenho que enfeitar um jeitinho pra Aline não corrigir ela pode me corrigir não confia não confia nas luzes que vêm às vezes até vêm luzes pra você mas você na hora que você Jesus faz você esquecer até Jesus fala pra mim eu faço até ela esquecer quando ela começa a enfeitar eu faço ela esquecer tudinho que eu falei pra ela às vezes falou à noite um monte de coisa pra ela que vem na mente dela assim aí na hora que ela vai falar né ela quer enfeitar alguma coisa e aí Jesus tira tudo falou assim que até faz esquecer que o Espírito Santo faz esquecer aí ela não consegue expressar não consegue pôr pra fora ele não ajuda é triste gente? já pensou que negócio é esse? já pensou que coisa? você ouve essas coisas de Jesus você vai o que você vai fazer na hora que você ouve essas coisas? o que você vai fazer com as pessoas? você não vai dar uns gritos? não vai sair desesperada tentando ajudar as pessoas? tentando fazer gente vocês estão dormindo no ponto vocês estão vocês estão tudo dormindo vocês estão tudo viajante Jesus tá querendo chamar a atenção de todo mundo puxar as orelhas meu Deus você ama tanto as pessoas e quer a comunhão delas pra divina vontade mas que nunca e fazer isso por amor a elas gente eu vou falar pra vocês uma coisa eu vou eu vou desabafar uma coisa pra vocês assim incrível é uma coisa incrível que eu mesmo não entendo o que acontece comigo mas a vontade que eu tenho dentro de mim eu falo pra Jesus é engraçado que o amor que eu sinto não é tanto pela divina vontade é o amor que eu sinto é por vocês eu fico assim encantada com isso eu falo assim Jesus o que me move a cuidar dessas pessoas é o amor por elas eu quero que elas sejam felizes sabe eu quero que elas possam ver a felicidade e aí eu falo conversa com Jesus eu falo assim Jesus é muito bonito é isso que o Senhor colocou no meu coração fazer pelo Senhor pra mim até que é legal fazer por amor ao Senhor é fácil porque o Senhor merece muito e eu fiz muito por amor ao Senhor agora o Senhor trocou o Senhor pegou e colocou amor pelas pessoas pra eu ver elas felizes a minha realização é eu ver vocês felizes sabe felizes vendo a divina vontade brilhar na vida de vocês sabe eu desejar eu tô numa situação igual desse rapaz que foi liberto da caverna de Platão desse preso ali porque a situação em que eu estou é que eu quero ajudar as pessoas né Jesus colocou o amor o amor que eu sinto é movido em direção ao outro sempre em comunhão pra poder fazer o outro também experimentar o mesmo que eu vivo eu quero a minha intenção sempre foi sempre repetir isso é que você seja um outro templo vivo de Jesus em que você possa receber as luzes e ser uma fonte viva de uma torrente assim transbordante que seja poderosa essa torrente um sol ardente pra iluminar todo mundo eu vivo só tentando formar isso nas pessoas sabe porque o que flui dentro de mim é o amor por vocês eu fico imaginando sonhando né viver vocês vocês brilhando com Jesus no céu nesse sol divino vocês serem sol divino né e sonho com isso e é isso que todos os dias me move todo dia me move é isso e eu fico assim muito frustrada porque quando eu não consigo ver esse resultado sabe e eu fico incentivando vocês incentivando incentivando porque eu sei que é é fazendo o que vão aprender ninguém aprende as coisas sem fazer então eu falo façam façam e aí eu invento todos os tipos possíveis pra poder vocês começar de novo e ver se o problema é voltar pro livro pro volume 1 porque é a tática mais fácil porque eu percebo que dá certo voltar sozinho pro volume 1 pra você meditar sozinho no volume 1 né aí tem as casas começa lá monta uma casa na divina vontade né eu falava assim pras meninas monta sua casa pra você mesmo né fazer as meditações e aí eu fazia isso por quê? porque Jesus falava assim pra mim aquela pessoa ela tendo a responsabilidade diária de meditar diariamente e ela tem a obrigação de ajudar outras pessoas ela vai ter uma responsabilidade e aí por causa dessa responsabilidade eu vou infundir ela muito mais porque ela vai fazer isso por amor às pessoas também pra poder aquelas pessoas partilhar e aí foi dando certo eu vi a Liliane começando a dar frutos por causa da casa dela né ela tinha dificuldade ela começou a dar frutos por causa dela ter as meninas que ela começou né a querer ajudar então o amor que ela sentiu pelas pessoas fez com que ela recebesse infusão entendimento e ela tem um conhecimento enorme poderia né só falta abrir mais cada vez Jesus quer mais dela mais dela nunca vai todo dia né todo mundo é todo mundo mais 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 ficar ciente a mesma coisa e eu sempre ficava falando né Jesus tudo que era qualquer assim método que Jesus mostrava pra mim que dava certo eu tava né falando faça assim que assim vai dar certo faz assim que assim vai dar certo aí começaram a questionar falando que né falando aí que as casas não tava dando certo que as pessoas não tava partilhando tava todo mundo né pegando mastigado o outro e não tava partilhando aí a gente foi vendo que a situação da escola tava difícil aí Jesus iluminou pra gente fazer uma casa só né pra poder formar as pessoas nessa cidade como a gente fez e as meninas continuarem né com quem partilha e aí cada uma ter sua playlist pra poder incentivar pra ela poder ensinar pros outros né que a partilha dela ela vai poder partilhar com a pessoa que ela conhece nas redes sociais dela o que ela tá aprendendo no livro do céu então pra ela ter essa responsabilidade de também dar pro outro alguma coisa né ter o seu né os seus vídeos só vídeos dessa pessoa né e assim a gente tá tentando desenvolver outras formas dessa divina vontade iluminar a mente de vocês tudo que é ideia que surge né de Jesus na minha mente pra poder fazer você se desenvolver na divina vontade eu topo e não importa o que precisar fazer sabe não importa o trabalho que eu vou ter não importa a loucura que eu vou ter que me virar pra fazer não importa o que eu tenho que fazer se eu preciso fazer esses cortes que eu tô fazendo dar um trabalhão vocês não tem ideia vocês não tem ideia como me dar trabalho com as imagens pras pessoas colocar nas redes sociais não tem problema tudo que vocês pedirem eu faço tudo se vocês perceberem tudo que vocês pedem eu faço tudo, tudo, tudo eu só não faço coisa que realmente Jesus fala pra mim que não pode fazer mas tudo eu topo fazer vamos fazer vamos ver se vai dar certo vamos topo tudo tudo que precisar fazer pra facilitar a vida de vocês pra vocês não parar de partilhar pra vocês ficar cada vez mais livre cada vez mais dedicados cada vez mais envolvidos pra Divina Vontade cada vez amando mais ela entendendo mais e compreendendo mais e abrindo mais pro Espírito Santo poder usar livremente sem nenhuma dificuldade a gente faz tudo pra poder vocês não deixar de ser essa morada viva de poder ter essa possibilidade de desenvolvimento tem muita dedicação vocês não tem ideia vocês não tem ideia da dedicação e o amor que a gente dedica pra vocês sabe e eu tenho as meninas que me ajudam a fazer esses vídeos vocês não tem ideia o que é isso gente vocês não tem ideia do que é amor isso é amor você tem uma pessoas que estão fazendo esses vídeos vai olhar e sabe olhar pra esse canal e ver essa obra se isso não é de Deus se isso não é amor se isso não é comunhão se isso não é sabe doação isso aí não tem como não falar gente não tem como não falar que essa comunidade não é um presente do céu na terra não é o próprio céu na terra não tem como não falar porque isso é inédito não tem lugar nenhum desse planeta pode procurar no planeta inteiro um trabalho como o nosso não vai encontrar e tudo pela internet isso que é o mais incrível tudo digital tudo pela internet tudo digital a gente não se conhece a maioria a gente não se conhece A CIDADE NO BRASIL